Tu quer ver ela fuder, dar maconha na mão dela Tu quer ver ela sentar, dar palhinha na mão dela É de generar a gente sabe que tá no comando No baile de favela, umbrela sobe, umbrela desce E umbrela desce E umbrela desce Tu quer ver ela fuder, dar maconha na mão dela Tu quer ver ela sentar, dar palhinha na mão dela É que tem uma rada 17 que tá no comando No baile de favela, umbrela sobe, umbrela desce Umbrela desce Umbrela desce Umbrela desce Umbrela desce